Em seguida, postou um vídeo mostrando o seu shape atual. 20 anos? Jesus, esse cara está arrebentando. Não vai caber, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Você é louco, velho. Galera, entra no Instagram do boss, pede o que, bebezinho? Vindizel, chega junto aí, contrata o Gudivito aí. Gudivito na Darkness. O cara, a cada aparição, deixa claro que veio pra ganhar. Deve ser um cara pra gente ficar atento. Talvez seja aí um cara que vai brigar com o Brandão. Quer fazer um extra com apostas esportivas? Então você tem que conhecer a UpsportsBat, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. E se cadastrando o link fixado nos comentários, você tem um bônus exclusivo de 5 reais para iniciar. Lembrando que essa oferta é por tempo limitado, hein? E aí, marombada, suavidade? Quer ficar por dentro de tudo que rola no muro da maromba? Então não perde tempo e já se inscreve aqui embaixo. Começando o vídeo, não poderia ser outro assunto. Brandão no ar no de South America. O cara, a cada aparição, deixa claro que veio pra ganhar. E não foi diferente ontem. O Instagram da Overall compartilhou algumas imagens. Fotos tiradas há cerca de 3 dias atrás. E o cara segue evoluindo, secando. E dando aquela aparência de cada vez maior pelos músculos estarem saltando da pele. E no MonsterCast com o Chaim, eles comentaram um pouco sobre o evento que acontece daqui uma semana. Sua previsão do Arnold que a gente comentou ali? Do Arnold Brasil? Brasil Open. Pelo que a gente sabe até agora, pelos que vêm, né? Não sei se tem alguma coisa que mudou aí. Uma surpresa, né? Alguém que não... Mas a gente tem... Aí, até então... Tem Brandão, William. Boff. Boff. Tem o Emil. Alemão, Emil Omerajic. Tiago Lins. Tiago Lins. Tem Tiago Lins, realmente. O Big Jeff vai subir também. O Jefferson vai subir também. Jeff. É, o Jefferson. Tem o... O cara da África do Sul. Que é um nome que... Nossa, me perdoa, eu nunca lembro o nome dele. Esse cara ali, ganha pro show? Ah, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Ele é aquele cara que tem umas fotos num ângulo muito específico, que ele fica bom e é só. Sabe? É aquilo lá. Mas eu acho que o grande favorito é o Brandão, né, cara? É o cara a ser batido nesse show, nesse evento aí. Ele vem bem. Parece que não vem de um cara grande de última hora? A menos que apareça algum cara de última hora. Não tem ouvido falar nada. Não parece ser o caso. Mas eu tô... Acho que o Brandão... O Emil, cara, dependendo... Ele não tá mostrando shape. Ele competiu com o Brandão no Romênia. Foi terceiro lugar, se eu não me engano. Terceiro ou quarto? Foi quarto. Quarto lugar. 23 anos também, novo, alguma coisa assim. Só que ele não tá mostrando shape. Diz que fez uma evolução boa, treina com aceto também. Então, assim, deve ser um cara pra gente ficar atento. Talvez seja aí um cara que vai brigar com o Brandão. Agora, o Boff também eu vejo também numa evolução muito boa. Mas até então é difícil sem ver no palco, né? Assim, é muito... Mas eu teria aí Brandão e Emil... Brigando ali. Brigando ali. Por isso. E aí, lógico, tem Boff, tem William, tem Thiago, que sempre vem bem, né, cara? Aí vai depender de como cada um chega acondicionado ali, mas acho que esse é um top 5 que eu colocaria. É, marombada. Brandão é o nome a ser batido. Mas e aí, o que achou do shape da fera? Comenta aí! E ainda falando em MonsterCast, ontem o convidado da noite foi o russo que está no Brasil, Gudivito. E o cara comentou o que anda fazendo por essas quebradas, quais suas pretensões. Paradinhas, abriu o jogo naquele padrão do MonsterCast. E no final, rolou o duplo bíceps do russo com o Superman. E pedido diretamente pro boss da integral. Se liga aí! Quantos quilos de William essa falta aqui? Manda! Um double, um double, um double. Vai lá, vai lá, vai lá. Não vai caber, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Você é louco, velho. Bungou, hein, velho. Faz agora mais um dos colores. Mãos e mãos, velho, mãos e mãos, velho. Depois aqui, ó, com o front. Muito grande, mano. Galera, entra no Instagram do boss, pede o que, bebezinho? Vindizel, chega junto aí, contrata o Gudivito aí. Gudivito na Darkness, pessoal. Comenta lá no post dele. Gudivito na Darkness. Pessoal, vocês viram o Monstercast aí, o Gudivito veio aí, representou. E, mano, lançamos a campanha ao vivo e eu quero que vocês fortaleçam aqui também. Vou deixar aqui o arroba do boss, F Bragança. Chega lá e comenta. Pede o Gudivito na Dark. E Felipe Bragança respondeu, já dizia meu antepassado, Dom Pedro. Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que Vito. Fazendo referência à frase icônica de Dom Pedro, dita no dia do Fico. E continuou, dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? É, marombada. Será que Gudivito vem para o time integral médica da Darkness? A contratação seria pesada ou não seria? Comenta aí. E falando ainda dos pesos pesados, Nick Walker postou duas fotos de atualização de shape. E o cara está gigante, marombada. Dá aquele padrão de sempre. Fotos postadas após um treino de peito e bíceps. Mas e aí? O cara vai dar trabalho na Olímpia deste ano? Comenta aí. E agora voltando ao Brasil, Jorlan ontem postou em seu feed uma evolução de seu shape. Em dois meses, perdendo 20 quilos e secando bem. Mostrando que o cara está para o game. E em seguida, postou um vídeo mostrando seu shape atual. É, marombada. Jorlan segue no trabalho duro. Apesar de não seguir naquele nível competitivo que o cara mandava ver no passado, mostrou que o tiozão está no game. E que se subir numa Master, faz bonito. E se você está precisando de suplementação, já corre lá na madrugão. E usa o meu cupom MN para ajudar demais aqui o canal e conseguir um desconto exclusivo. O link está aqui embaixo para vocês na descrição. E para fechar o vídeo, o Mezaki vem bugando tudo na internet. Ontem, ele foi repostado pela página gringa Bodybuilders Without Borders. Trecho do vídeo onde Ramon e Balestrinha avaliaram a fera. Os brasileiros lotaram os comentários da página, como já é de costume. Mas os gringos também ficaram enlouquecidos. Um dos gringos dizia, eu gostaria de ter a genética brasileira. Eles aparentam ser muito estéticos. Outro comentou, ô louco, os brasileiros são diferenciados. Outro gringo também comentou, 20 anos? Jesus, esse cara está arrebentando. Mais tarde, Mezaki também compartilhou uma coisa que é para poucos. O Olympia, Dexter Jackson, começou a seguir ele no Instagram. E um pouco mais tarde, ele mostrou um pouco do seu shape. E um pouco mais tarde, ele mostrou um pouco do seu shape. É, Marombada, Mezaki é o futuro do Brasil e já vem fazendo barulho com apenas 20 anos de idade. Mas e aí, o cara vai bagunçar ou não vai na sua estreia? Será que a fera consegue seu Procard com apenas dois shows? Um regional e o outro já valendo seu Procard no Expo Super Show? Comenta aí! Ah, e não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nada do Mundo da Maromba. Um grande abraço, Marombada! 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 E aí